Ai, ai, eu tô indo pra minha quarta batalha e a May tá lá atrás, ó, almoçando, tchau May, tchau, tchau Pera aí Não vou esperar nada não, eu tenho que ir pra minha quarta batalha Pai, me espera aí Ai, você é muito lerda, meu Deus Ah, tu quer apressadinho Ah, eu apressadinho, eu quero ir pra minha quarta batalha de nada, hoje eu vou ganhar minha quarta insígnia Aham, sei, tá muito convencido Nossa, não tá confiando em mim não? Até tô, mas também não é assim, né Ai, eu sou melhor que o meu pai já, tá? Aham, deve ser Ai, May, você não tá colocando confiança em mim, May Eu vou sozinho então, tchau May Tu tá convencido, não, 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 pera aí, eu vou você, mas ó, vamos com calma, né Ai, tá bom Tá, May, já que você é uma treinadora Pokémon Coordenadora Treinadora Coordenadora Ai, meu Deus do céu, nem vou perguntar qual que é a diferença disso, mas tá Já que você é uma coordenadora, seus Pokémon já são muito fortes Eu quero te derrotando uma batalha Hum, ah, não sei não Você não quer batalhar comigo? Já perdeu, já perdeu Uhul, a zero Tá, tá, pera aí, já sei, já sei, tive uma ideia Ah, e o que? Fala Se a gente for batalhar, a gente vai ter que apostar alguma coisa Ah, eu sempre perco a aposta Tá, apostar o que? Deixa eu pensar Hum, já sei Você vai ter que deixar seu Greninja E eu vou ter que deixar o meu Blaziken por um dia fora da Pokébola Meu Deus Meu Deus Não quero, tchau, 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 tchau Tá com medo, tá com medo, tá com medo, já perdeu Ai, meu Deus Tá, e se eu ganhar? Ué, você pode escolher Qualquer coisa? Aham Ah, então quando eu ganhar eu vou... Ai, mas um dia inteiro pra fora da Pokébola? Sim Tipo um dia inteirão? Sim Ai, deixa eu falar com o meu Greninja Amigo, você vai ter que ficar um dia com aquele Blaziken feio dela Lindo Ó, 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 ó Já pode até simpatizar aí, ó Não, 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 volta pra Pokébola Ai, meu Deus Ai, eu não quero o meu Greninja algum dia com o Blaziken Tá com medo, tá com medo Já assumiu que vai perder Você tá me irritando Vai, escolhe o que você vai querer Tá, mas se eu ganhar Você vai ter que dar um beijo no bumbum do Greninja Ai, caramba Na frente do Blaziken Na frente do Blaziken Na frente do Blaziken Ai, caramba Tá bom, tá Ai, meu Deus do céu Ai, seu portão Vai, mas ele... Vai, vamos então Joga o seu Pokémon, vai Tá bom, então Deixa eu ver Tá aí, ó Nossa, que Venossauro gigante Tá, então eu vou começar com o meu... Vai Vai Ai, meu Deus do céu Vai Pikachu Vai Pikachu, eu conto com você Vai Pikachu, acerta Acerta o ataque, por favor, amigo Boa, boa Boa, boa É agora, é agora Ai, droga Vai, May Vai Olha lá Olha o Pikachu como ele vai Nossa, ele não tirou nada de vida Esse Venossauro é muito forte Não vale usar Pokémon... Ah, May Ele tá usando Pokémon Ford Ai, que pena Ai, meu Deus do céu Eu tô ficando irritado com... Tchau, Pikachu Hum, eu tô ficando irritado com você, amigo Ué, tá bom Então, então, peraí Então, peraí Vou mudar, hein Ai, meu Deus do céu Jogou um Gleison Vai Vai, seu irmão Eu conto com você Vai Vai Boa, boa Droga Vai Ah, mas você tem mais tempo de... Ah, eu vou chover Que pena Ah, não O Blazik Vamos ver se esse Blazik é forte mesmo Vai, vamos ver se ele é forte mesmo Vamos ver se ele é mais forte que o meu Greninja, então Então, joga ele aí Vai, vai, Greninja Vai, vai, vai Boa, Greninja Droga Vai, Greninja Vai, Greninja Ó, Greninja Ó, Greninja derrotando o Blazik Então, né Eu não tô gostando disso E aí Acabou? Não, não acabou ainda Mas eu não tô gostando Vai, vamos levar pelo menos Você tá me irritando, meio Ah, não achei que fosse ser tão fácil assim Você tá me irritando, meio? Vai Não Não, eu vou embora sozinho Eu tô indo pra casa Eu não quero mais falar com você Vai ter que deixar o seu Greninja fora da Pokébola Eu não quero mais falar com você Tô indo pra minha casa Vai ter que deixar Perdeu, perdeu Ah, você tá me seguindo Sai Sai Não vou deixar ele pra fora da Pokébola Você que me desafiou, hein Acabou perdendo Tá, eu tô indo embora por quê? Eu tô correndo de você Ah Tu pode vir aqui com esse Greninja Ah Não Você vai Tem que ser hoje? Ah Mas tem que ser o dia inteiro? Sim, um dia inteiro Amei Ai, que droga Então vamos fazer o seguinte, ó Ó Saiba onde eu sento o Pokémon ali, né? A segunda casa ali Aham Então vamos apostar uma corrida até lá Tá bom Então vai, 3, 2, 1, tchau 3, 2, 1, vai Ah, você saiu antes Ó, ó Eu vou ganhar de você Eu vou Na corrida Na corrida Ó, essa corrida não tá valendo nada, não Ai, ai, ai Cheguei Não, não, não Eu cheguei primeiro Você não vem, não Não, já tinha chegado Não, eu cheguei primeiro aqui Eu já tinha chegado E eu cheguei primeiro aqui Tu nem vem que eu já tinha chegado Eu já tava até olhando pra trás Ah, e eu cheguei primeiro aqui Você não vem, não E eu cheguei primeiro E eu cheguei primeiro Só aceitar Ah Vai ter que deixar o Greninja fora da Pokébola Ah E eu vou sem você na minha jornada, Binha Eu não vou ganhar com você, não Ah, é? Vai fugir mesmo Ah, eu odeio quando ela começa a ficar me zoando Ai, tá bom Eu vou deixar o meu Greninja pra fora da Pokébola Ai, que droga Olha só, Blaise Ai, eu nunca Fica de boa, Greninja Não, não, não Não, isso Olha, estou quieto Olha, seu Blaise tá com vergonha, eu acho Vai lá, Blaise Que vai com tudo Ai, meu Deus do céu Eu vou voltar pra minha casa Vai Ai, eu não quero mais saber de nada Ai, eu vou voltar pra minha casa Que eu tô com Sabe quem chegou hoje? Quem? A minha mãe Sério? Sério, você vai conhecer ela Ai, mas seu Blaise que não tá pra fora da Pokébola Como que eu vou explicar pra ela que Como que eu vou explicar pra ela que eu perdi uma batalha pra você? E ainda perdeu o feio Não Ô, Mei, eu vou treinar e eu vou te desafiar, tá? Tá bom, então Você é toda confiante, né? E depois eu vou sozinho na minha batalha, na minha jornada do Pokémon, tá bom? Sozinho? Sozinho Assim mesmo? Ai, Mei Ai, meu Deus do céu Ai, você tá pronta então pra conhecer minha mãe? Tô, acho que sim Muito, pronto Sim Nossa, que animação é essa? Tá bom, tô, quero conhecer tua mãe Tá, e se minha mãe não deixar eu continuar mais nada com você? Ué, por que que ela não deixaria? Ela tem ciúme de você, Mei Muito? Bastante Ah, sei lá Mas até que tem motivo? Mas não tem nada a ver, você é só o filho dela Mas ela não tem ciúmes de mim, ela tem ciúmes do meu pai Mas não tem nada a ver, eu não vou na jornada com teu pai, vou na jornada contigo Ai, tá, vamos torcer pra ela não falar nada, tá bom? Uhum, tá bom Então vai Mãe Pai Bom, galerinha Você deve ter ficado com uma raiva de mim Se tem acabado o vídeo do meio do nada, né, velho Então, mano, o episódio que vem vai ser muito louco, velho Então, eu espero todo mundo aqui amanhã, mano Oito e pouco aqui no canal, demorou? Então, mano, pra você não perder o vídeo de amanhã, mano Você ativa o sininho aí embaixo, ó Tem um sininho lá de inscrever-se Ou de inscrito, mano Você ativa esse sininho Pra você não perder nenhuma novidade aqui do canal, demorou, galerinha? Então, eu conto com todo mundo aí embaixo Com o like, favorito Porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Então, mano, se vocês quiserem, mano Tô até fazendo uma intro, galera, pra essa série Então, mano, quem tiver alguma ideia pra intro também dessa série Eu tava pensando em colocar, tipo, o Ash e a May, tá ligado? Junto Aí, tipo, tá o filho da Serena e do Ash junto Aí chega a Serena e rebenta todo mundo Sei lá, é uma ideia, eu não sei Como esse desenho pra uma intro dessa série, mano? Deixem nos comentários, porque vai ser muito importante Demorou, galerinha? Então, é isso aí, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem, deixem muito like A thumb que tá aqui no final do vídeo de ontem Porque senão vai atrasar o vídeo, mano Porque, tipo, até o Tommy Maker fazer Renderizar o vídeo e tudo mais Então, mano, aí ia demorar Mas será que só hoje mesmo Porque hoje deu uns probleminhas técnicos aí, beleza? Então, é isso aí, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like no fundo Aqui embaixo tem meu Twitter Meu Instagram, meu Snapchat E é nóis Um beijo